Olá, dando continuidade então ao nosso aplicativo Jamboard, que é mais um aplicativo do Google, como a gente apresentou no vídeo anterior, e agora a segunda parte, como compartilhar esse material com os nossos alunos. Então vamos aqui no aplicativo, como vocês já sabem, vamos procurar aqui o Jamboard, aqui eu já tenho alguns, como vocês viram no vídeo anterior, vou agora compartilhar com os alunos esse exemplo aqui de aula de matemática, embora não é minha área, não entendo nada, mas vou me atrever aqui a compartilhar esse material. Aqui eu trouxe um exemplo de um conteúdo, potenciação, essa imagem aqui eu trouxe da internet, e esse aqui eu digitei, como vocês lembram, né, no vídeo anterior, a gente falou sobre essas ferramentas aqui que possibilitam a gente editar, produzir material. Aqui a proposta é explicar o conteúdo, né, mostrar para os alunos, né, as partes e o que é a potenciação, e no segundo, no segundo Jens, aqui no segundo frame, é uma proposta de atividade para os meninos, certo? Então eles poderão responder durante a aula ao vivo, né, através do Google Meet, ou o professor pode deixar, então, o link disponível na Classroom, tá? E é isso que a gente vai ver agora, como compartilhar isso com o menino. Nós temos essa opção aqui, ó, compartilhar. Eu clico aqui, aqui eu posso digitar o endereço de e-mail, ou melhor ainda, só copiar o link, certo? E eu posso alterar, porque aqui ele está restrito, né, então eu posso vir aqui, ó, aqui fala, né, qualquer pessoa na internet com este link pode editar, mas eu posso modificar isso, eu venho aqui em alterar, aqui ele fala qualquer pessoa com o link, mas, né, suponhamos, eu tenho aqui o Seduc, e eu quero que os meninos só acessem com o Seduc, então eu posso deixar restrito aos meninos que têm, né, o e-mail institucional, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ou eu posso deixar livre também, tá? Deixar para qualquer pessoa com o link. Aqui, normalmente, ele vai aparecer só leitor. O que significa isso? O menino não vai conseguir fazer nada. Então eu preciso deixar aqui, como estava mesmo, com o editor. De vocês, provavelmente, vai aparecer leitor. Aí é só clicar aqui e modificar para editor. Feito isso, eu venho agora em copiar o link. Olha aqui, é só clicar aqui e link copiado. Fiz isto, vou em concluído, ó, e pronto. Agora eu estou com o link pronto para ser disponibilizado, ou no meu Google Meet, ou no Google Sala de Aula. Bom, eu vou aqui abrir rapidinho com vocês, o Google Meet, só para vocês verem como é que funciona. Pronto, abri rapidinho aqui, tá? Deixei sem câmera e sem som aqui, porque eu já estou usando aqui com vocês. E agora aqui no chat, né, no bate-papo com os alunos, eles já estão aqui na sala, eu já falo, já, né, passei para eles, toda a explicação do conteúdo do dia. Aí eu venho aqui, falo para eles, está a proposta, e colo aquele link que eu tirei, né, do meu trabalho lá, do meu Jumbler. Está aqui e eu mando para os meninos. Né, e eu aviso. Meninos, olha, tem um link aí para vocês entrarem, cliquem, que aí tem a proposta para a gente trabalhar agora, nesse momento. Aí eles vão abrir e vocês vão interagir aqui com o material e depois com a proposta. E o legal é que quando eles vão entrando aqui, né, suponhamos que você tem 30 alunos nessa sala, durante a sua aula. Os 30 alunos estarão conectados aqui. Então, olha, eu cliquei no link, né, suponhamos que eu seja uma das alunas. Aí eu aparecerei aqui, olha, cada aluno que for entrando com o e-mail deles, tá? Aparecerão aqui. O que significa isso? Que todos eles estão conectados a esse material que você disponibilizou, que você compartilhou. É muito legal. Então, você sabe qual é o menino que está mexendo, né, então eles farão essa atividade aqui. Você pode, inclusive, colocar mais frame aqui para eles. Então, essa atividade aqui é para o grupo 1. Aí você vai propor uma outra atividade para o grupo 2. Então, 3, 4 alunos, né, farão a atividade no frame 1. Os demais, né, na sequência. Então, o professor pode criar. Todos eles estarão conectados aqui e fazendo. E o professor consegue acompanhar a evolução de cada um. Porque conforme eles vão mexendo, vai aparecendo o nome do aluno que está fazendo aqui alguma alteração, algum acréscimo. E para responder se eles estiverem no computador, eles têm essa opção aqui. Ou uma caixa de texto, certo? Ou, se tiverem uma boa coordenação. Ok? Ou um post-it, né, ele abriu aqui e pronto. E o professor vai acompanhando, vai orientando, tá? E passa para o outro, o grupo 2, o grupo 3, ele faz o acompanhamento. Então, esse pelo Google Meet, em tempo real, o professor acompanhando a evolução de cada um deles aqui. E existe a possibilidade também de fazer isto, como eu já falei para vocês, pela sala de aula. Aí fica sendo uma aula assíncrona, né? O professor vai disponibilizar. Então, deixa eu abrir aqui uma sala de aula. O caminho vocês já sabem. Todos aqui já trabalham, né, com o Google Sala de Aula. Deixa eu pegar aqui uma sala teste. E vou inserir aqui, então, o link lá do meu Jamboard. Em atividade. Aqui eu faço toda a explanação, explico para os meninos, enfim, né? E venho em adicionar link. E colo aqui o link do meu trabalho, do meu Jamboard. Olha aqui, ó, já apareceu, tá? E aqui, mais uma vez, né? Os alunos podem visualizar o arquivo. Os alunos, se eu quero que todos trabalhem juntos, né? Se eu criei vários frames para trabalhar em grupo, então, eu posso deixar para que todos eles tenham acesso ao único arquivo. Se eu quero que seja individual, cada aluno vai fazer o seu. Então, eu seleciono esse aqui. Mas se a proposta é todos juntos, né? Um único arquivo, então, é esse aqui que eu deixo, tá? Aqui, os demais campos também, vocês já conhecem, já sabem como que é. Aqui, o tópico é matemática. E pronto, criar atividade, certo? Então, existem essas duas possibilidades. E também, se vocês quiserem só compartilhar o link, né? No grupo do WhatsApp, né? O menino também pode fazer isso. Se ele vai acessar pelo celular dele, né? Esse aplicativo, essa ferramenta, aí eles precisam instalar. Eles precisam baixar o Jamboard, né? No aplicativo lá do celular, tá? Mas é muito simples, é muito rápido. Eles conseguem fazer isso sem problema algum, tá bom? Então, essa é a nossa dica, tá? É uma nova ferramenta. Não é uma nova ferramenta, mas é uma proposta nova de se trabalhar com os meninos, né? Deixar a aula um pouco mais interativa. Pra eles e pra nós também, né? Fazer aí uma dinâmica diferente das aulas, ok? Tudo de bom pra vocês, sucesso e qualquer coisa nos procure. Abraço!